Venha, venha logo Trago a minha guitarra na mão Cantemos juntos esta música Jovem, jovem, jovem Dance, dance, sem parar Dance, dance, sem parar Pois em cada nota que soa É pra você dançar Pegue meu peito Sinta o meu coração Vejo teu corpo molhado De tanto prazer De tanto dançar De tanto prazer De tanto dançar Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Nesta dança jovem Você vai dançar Dance, dance, sem parar Nesta música jovem Você vai cantar Cante, cante comigo Nesta dança jovem Nesta dança jovem Você vai dançar Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Yeah! Dance, dance, sem parar Dance, dance, sem parar Sem parar Pois em cada nota que soa É pra você dançar 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 Pegue meu peito Sinta o meu coração Vejo teu corpo molhado De tanto prazer De tanto dançar De tanto prazer De tanto dançar Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Nesta dança jovem Você vai dançar Dance, dance, sem parar Nesta música jovem Você vai dançar Dance, dance, comigo Nesta dança jovem Você vai dançar Dance, dance, sem parar Cante, cante comigo Yeah! Dance, dance, sem parar 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 Dance, dança jovem